O vulcão nas Canárias volta a expelir lava e cinzas. A atividade sísmica estagnou por algumas horas, mas não está adormecida. Os dados são do Instituto Geográfico Nacional e confirmam a ocorrência de 16 tremores de terra a 10 quilómetros de profundidade na zona norte de Fuencaliente, esta segunda-feira. Às primeiras horas da manhã, a atividade sísmica estagnou, mas os especialistas sempre alertaram para o facto de o cenário poder mudar a qualquer momento. O novo aumento da atividade sísmica pode estar relacionado com o ajuste da rocha que envolve o magma ou com a injeção de lava noutro local da ilha. Depois dos sismógrafos terem detectado uma súbita queda no tremor volcânico, ao ponto de o sinal ter quase desaparecido e o fumo e cinzas terem parado, o Comitê Científico do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias decidiu reunir-se para analisar a atividade nas últimas horas na ilha de La Palma. O vulcão com breve erra está ativo e a expelir lava desde 19 de setembro. Para já, não há mortos ou feridos entre os 85 mil habitantes da ilha. Os prejuízos já ultrapassam os 400 milhões de euros e 500 edifícios ao longo de 212 hectares ficaram completamente destruídos. Nestas imagens é possível ver a destruição de uma igreja na aldeia de Tadoké este domingo. Os incêndios causados pela lava espalham-se por toda a área, provocando a queda do sino e o desabamento parcial da estrutura da igreja. O Papa Francisco enviou uma mensagem de proximidade e solidariedade aos afetados pela erupção durante a sua bênção semanal, na Praça de São Pedro. No domingo, o fluxo de lava encontrava-se a 1.600 metros da linha costeira. As autoridades locais esperavam que atingisse o mar esta segunda-feira. Foi decretado confinamento obrigatório em quatro localidades para evitar o risco de inalação de gases tóxicos.